Fala família, tudo bom? Esse vídeo aqui a gente vai falar de sinistros. E claro, quem faz o BNP responde é o Renan e o Jonas. E aí é o seguinte, pessoal, sempre que a gente estiver falando aqui de seguro, de corretora de seguro e de consórcio, quem vai responder é a BNP Seguros, tá? No papel do Jonas ou do Renan. Nesse vídeo de hoje, o Renan vai tirar todas as dúvidas do sinistro. O que é sinistro? Como proceder? E aí como as vendas aumentaram, ainda bem, né? Muitos inscritos comprando, fazendo as negociações aí com a BNP. E lembrando, pessoal, a BNP não é a seguradora. A BNP é uma corretora de seguros. Toda seguradora tem que vender os seus produtos através de uma corretora. Isso é lei. Não tem como fazer a seguradora fazer a venda direta para o cliente. Não pode. Então a corretora, ela é o intermediário. E aí você pode se perguntar, bom, mas para que serve esse intermediário? Esse intermediário só vai atrasar a minha vida, só vai deixar mais caro o seguro. Não, pessoal, não é bem assim. Esse é o papel da BNP. É fazer essa interface com a seguradora. Então a BNP, quando ela vende todos os seguros possíveis, tá? Todos os seguros que estão na carteira deles. E aí eu peço que vocês entrem em contato. Está aqui o contato deles, na descrição também. Tanto o Jonas quanto o Renan. Então eles fazem a venda no Brasil inteiro. Lembrando, pessoal, Brasil está todo o território nacional. Eles atendem a todo o território nacional. Não importa se você é do interior, capital, do norte, do sul. Não importa, tá bom? E aí eles fazem esse interfaceamento e esse contato seu com a seguradora. Então essa é a grande importância da corretora. Além do mais que a BNP tem esse tratamento especial para os seus clientes. E aí, pessoal, não estou falando simplesmente porque os caras são patrocinadores desse canal. Está comprovado. Todos os clientes que são meus inscritos já deixaram. Então, basta vocês olharem essa playlist aqui. Vocês verão lá alguns comentários da galera elogiando o tratamento, a atenção, o carinho que o Renan e o Jonas têm com todos os clientes. Olha lá. Vai, chama, meu irmão. Chama. O nome disso é... Vocês lembram do vídeo? É esse vídeo aqui, ó. Quem faz isso aí é porque tem micropenia aguda. Bom, enfim, pessoal, o Renan e o Jonas têm esse tratamento especial com vocês. E não só com os inscritos do canal, mas com todos os seus inscritos, seus clientes. Mas eu sei que os inscritos aqui do canal têm um carinho especial. E essa é a grande importância da BNP nesse canal e com você. Se você está buscando renovar o seu seguro, eles dão desconto, tá? Para quem é inscrito do canal, eles dão desconto para a renovação. E se você está buscando uma asseguradora, entre em contato com a BNP, tá? Faz isso aí. Os caras estão aí com o WhatsApp 24 horas. Eles vão atender o mais rápido possível tanto o Renan quanto o Jonas, tá bom? Então fique aí com esse vídeo. O Renan aí explicando sinistro, tá bom? E não esqueçam, se vocês quiserem mandar um WhatsApp para eles para fazer orçamento, para tirar dúvida. Mas principalmente, se vocês querem tirar dúvida, manda um WhatsApp para eles. Eles vão tentar, ao máximo, tirar todas as dúvidas, sanar todas as dúvidas. Principalmente se você quiser renovar seguro. Renova com eles, tá bom? Confere aí o vídeo sobre sinistro. Beijão, pessoal. Bati minha moto, roubaram minha moto, bateram em mim, furtaram minha moto. O que fazer? Para quem ligar? Como proceder? Esse vídeo de hoje é para falar um pouco sobre sinistros. Graças a Deus, nós estamos fechando muito seguros com os seguidores do Chico. Uma aceitação ótima. Queria agradecer mesmo. A gente está com clientes praticamente todos os estados para ver a abrangência desse ótimo canal aqui. A gente está com clientes de moto no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, no Amazonas, região de Salvador. Muito cliente, muito cliente mesmo. Queria agradecer mesmo. Com a entrada desses novos clientes, desses novos segurados junto ao canal do Chico, aumentou-se também os sinistros. As motocicletas hoje têm uma incidência muito grande de sinistro. E eu estou aqui hoje para explicar o que fazer em caso de sinistro. Primeiro de tudo, grave o meu celular, grave o celular do Jonas, o celular da seguradora, deixe sempre gravado com você ou com outras pessoas próximas, porque caso aconteça algum sinistro, nós estamos aqui para isso. Além de vender o seguro, achar o melhor plano para você, além de fazer toda a gestão de documentos, de propostas, de boletos, a gente está aqui para cuidar na hora que mais interessa, na hora que vocês mais precisam, na hora de um sinistro. Então, se acontecer um sinistro, entre em contato, pede o que vocês vão precisar. todo seguro de moto precisa de boletim de ocorrência, sempre precisa de boletim de ocorrência. Para quem tem um seguro total com a gente, a gente encaminha para as oficinas referenciadas, para dar garantia de peça, de mão de obra. Para quem tem um seguro surrai de roubo e furto, a gente abre todo o processo de sinistro. Boletim de ocorrência pode ser feito online. Para quem tem o roubo e furto e perda total também, a gente vai atrás para ver a questão de orçamentos, caso venha dar perda total a seguradora indenizar. Nós temos um caso recentemente também de um cliente que simplesmente não sabe o que aconteceu, só acordou na UTI. Então, a gente está cuidando também de toda essa parte do sinistro, de uma indenização integral Sul América Seguros. Então, reiterando tudo, aconteceu algum sinistro, entra em contato com a corretora ou com a seguradora. Eu não vou passar aqui todos os tipos de sinistro que acontecem porque são muitos. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso diferente. Então, sempre, antes até mesmo de entrar em contato com a seguradora, liga para a corretora, informe o que aconteceu. A gente está aqui para tirar todas as dúvidas, para passar os documentos necessários, como ligar, como proceder. Se teve um sinistro de terceiros, entendeu? Para como proceder com o terceiro, para a gente indenizar também quem tem apólices contratadas para terceiros, quem tem apólices só para casco também, a gente passa certinho passo a passo. Então, a gente está aqui para ajudar todos vocês. É segurado da BNP? Não é? Precisou de alguma ajuda? Entre em contato. A gente está aqui para ajudar. Além de fazer essa disseminação do seguro junto aos clientes de Chico, que graças a Deus hoje estão em todos os países, aos seguidores de Chico, desculpa, estão em todos os países, a gente está aqui para ajudar também. Então, qualquer dúvida que vocês tenham sobre sinistro, escreva aqui embaixo e a gente vai estar respondendo qualquer dúvida, como proceder, como não proceder, o que fazer caso tenha algum dano corporal, DPVAT, como é feito o DPVAT depois acionado o seguro de responsabilidade civil. Então, assim, a gente está à total disposição. Entre em contato e qualquer dúvida, só chamar aqui embaixo. Um abraço. Espero não ter que resolver o sinistro de vocês. Espero que vocês não tenham sinistro, que vocês tenham um seguro simplesmente para ter uma paz, para ficar tranquilo. Mas, caso vocês precisem, a gente está à disposição. Entre em contato. Muito obrigado mesmo a Chico, aos seguidores, com essa ótima aceitação que vocês estão tendo. Todo dia, todo dia a gente fecha algum negócio, todo dia vem cliente pedir, tirar dúvida, pedindo cotação de moto que está retirando da concessionária, retirando já com o seguro, então agradeço mesmo. Entre em contato com a BNP e com certeza a gente vai conseguir achar um bom plano para vocês. Um abraço.